Vou falar de uma figura que foi uma das figuras mais singulares no meio do balão. Estou falando do Cláudio, da Turma da Coroa. Ele com o Hamilton, o Gabala e o Carlão, ele integrava essa Turma da Coroa, que dava um show. E o Cláudio era um cara grande conhecedor da matéria que ele trabalhava. Ele conhecia bem, bem mesmo. E se orgulhava de afirmar que os pirulitos ficaram perfeitos com ele. Ele soltava, os pirulitos dele caíam e não chegavam acesos no chão. Vinha muito tempo aceso e segurava, vinha devagarzinho e não chegava no chão. Então, ele tinha orgulho de contar, inclusive, as coisas que ele fazia. E era o autor mesmo de ter feito aquilo. E ele com o Hamilton viveu pesquisando, fazendo, poxa, eles chegavam a ponto de fazer a melhor prata que tinha na época. Que eles eram, inclusive, como conhecidos da Turma da Prata. Porque corria, tem certos aspectos numa cascata de prata, que os mais entendidos reconheciam no alto da cascata que saía, com cor de prata, não amarelava, cor de prata, e corria até o final branquinha. Isso é uma característica que poucos conseguiam. Dessa qualidade. Que, para eles, a maior qualidade da prata era essa. de ser cor de prata, sem amarelar, e que corria até o final. Eles eram muito bons nisso. E viviam pesquisando. E, como resultado, quando tinha fogueteiro deles, a grande maioria ia para lá ver, deixava de ver outros balões para ir ver a Turma da Coroa. Isso tudo em nome da qualidade do trabalho deles. Era muito bom. E o Cláudio, sempre explosivo, mas nunca explosivo o suficiente para incendiar uma cangalha. Sempre foi legal. Perfeito.